Gente, hoje eu vim trazer pra vocês o tutorial de GL que eu tô devendo há muito, muito tempo já, tá gente? Vamos lá, primeira pergunta. Quantas barras de skill você usa, Tachinemunda? Quantas barras eu uso, tá? Já falo de Antenon. As quatro, desde o F1 até o F4. O F1 eu uso a barra da BM3. A F2 eu uso a barra de UPA. A F3 eu uso a barra de bateria de longe em área. E a F4 eu uso a barra de DPS. Não se preocupem, eu vou explicar skill por skill e por que eu uso essas barras dessa forma, ok? Fique aí com o vídeo. Gente, agora vamos lá, dica especial, ok? Vocês podem verificar aí que o Golem de Ferro já está dando target em mim, já está dando target em mim, ok? Tá? E eu tenho duas skills importantíssimas no GL aqui, que são elas. Essa sede de sangue, que é um overbuff, ele dá muito dano para o seu char, porém ele perde toda a defesa. Ou seja, eu fico vulnerável a ataques, ok? E tem também esse ataque que tem chamado ataque lunar. Ele tem 70% de distância de dominação. O que é dominação? Para quem viu de outro vídeo aí, é semelhança a uma paralisia. Por exemplo, durante 5 segundos, o personagem não pode te bater. Ele fica imóvel, ele fica paradão lá, como se ele estivesse em transe, entendeu? Só que aí que tá. Se eu usar o ataque lunar aqui, sozinho, agora no bicho lá, ele dura, como vocês podem ver, 5 segundos. Porém, se eu usar o sede de sangue, tá? Em seguido com o ataque lunar, ou seja, os dois quase no mesmo tanto, esse de 5 segundos aqui, passa a ser 10 segundos, tá? O jogo não mostra isso, mas na teoria é o que acontece. Vamos verificar e vamos ver se pega. Vejam, ele está batendo em mim, tá vendo? Aí eu uso o sede de sangue e em seguida o ataque lunar. Se vocês forem verificar aí, nunca que ele ficou paradão, por exemplo, durante só 5 segundos. Ele ficou muito mais que isso, ok? Bom, gente, eu começarei invertido, ou seja, começarei pela barra 4, a de DPS, ou seja, a que dá maior dano do jogo. Quais as skills eu uso? A investida mística, o desaparecer, o deslizar rápido, o caminhos cruzados, o passo da escuridão, tá? E o corte da tempestade, ok? Vale lembrar aqui que ela tem o melhor dano do jogo, por quê? Porque ela bate mais rápido, ok? Vou demonstrar pra vocês rapidinho como funciona, tá? E eu vou usar o mesmo método do vídeo que eu usei passado, que é o sistema de combo, ou seja, eu vou colocar as skills nessa ordem aqui, e o único botão que eu vou apertar é o botão de combo, tá? Eu não vou apertar nas skills, eu vou apertar no botão de combo, ok? Então vamos lá, matar esse botão aqui rapidinho Pra vocês verem mais ou menos como que é a barra DPS do GR, ok? Essa barra é muito boa também, tanto pra dano e tanto pra curar pra gente, por quê? Porque ela enche a barrinha de fúria muito rápido, Então eu consigo regenerar a minha skill de cura muito mais rápido do que se eu usasse uma skill pesada, por exemplo, ok? Vale lembrar isso também A barra está quase matando o boss Claro que você que é iniciante não vai ter esse desempenho todo, tá? Porque eu já tenho relativamente um 7 muito bom, muito bom mesmo Gente, agora vamos pra minha barra do F3, tá? Lembrando, tem as barrinhas do F1 até o F4 Anterior eu mostrei a do F4, tá? Mas daí vocês ficam à vontade pra colocar as skills na barra que vocês quiserem, tá? Essa barra aqui é nada mais nada menos que a barra que tem dois objetivos Primeiro, bater de longe Se você não tem uma defesa muito boa aí Tem uma pessoa já batendo já E bater em área A área é a maior possível dessas skills, tá? Quais são as skills que eu uso? Neste caso aqui É a lâmina rubra Nessa sequência Lâmina rubra Golpe congelante E lâmina furiosa, ok? Como vocês podem ver aí, ó Ela bate muito longe mesmo, tá? Ela bate muito longe mesmo e muito espalhada Qual que é o malefício dela? O malefício dela é que o DPS e o dano dela não é tão bom, tá? E ela é de longe, por exemplo, a pior dano em área que tem, tá? Só que ela bate muito longe, repetindo, muito longe mesmo E ela bate também muito espalhada, entendeu? Bom, a barra que eu uso no F2 é a barra de up Ou seja, ela é mais eficiente contra mobs, tá? Pra você ganhar uma experiência batendo em área Porém, ela tem um diferencial em relação à barra anterior que eu mostrei pra vocês, ok? As skills anteriores, elas possuem menor dano Porém, elas possuem maior alcance e maior área Essas skills aqui, elas possuem uma área um pouquinho menor, tá? E tem uma outra coisa também As skills anteriores, elas batem de longe Ou seja, o GL naquele modo ali, entre aspas Ele ficava no modo range Ele seria um arquerinho, digamos assim, com um skill pesado, tá? E agora aqui, ele passa pra melee Ou seja, corpo a corpo, tá? Só que essas skills aqui, elas Por mais que sejam corpo a corpo Elas não tenham as características do caso anteriores Elas são mais fortes Por isso elas são melhores pra upar em mapas aí, entendeu? Porque se você bate mais, você ganha mais experiência Então vamos a elas Tá, é a lâmina ilusória Corte eterno E o lançamento de chacrã Existe uma teoria, mas é só teoria minha mesmo Que tanto essa skill aqui é o lançamento de chacrã Que ele não lança o chacrã É... nada Ele não lança o chacrã de jeito nenhum Esse daqui se chama lâmina furiosa E esse daqui ele lança o chacrã, se você for ver Há uma teoria na minha cabeça, tá? Que essas skills estão com o nome invertido Mas é só uma ideia, tá? Então fica aí a animação delas aí E como que seria o up de vocês Só com três skills, digamos assim Agora vem o sistema de equipamento, pessoal Tá? Eu vou mostrar pra vocês Quais são os equipamentos iniciais Que todo GL deve ter, na minha opinião, ok? Aqueles equipamentos que estão de inventar ali São os equipamentos que eu usava antigamente, tá? Que era o meu equipamento de farm Antes de eu conseguir o meu set atual, ok? Ele consiste em taxa crítica É igualzinho, semelhante ao vídeo que eu já postei lá pra vocês De building de max taxa, ok? O primeiro chacrã é... Com oito de taxa crítica Bota aí A segunda arma é com taxa crítica também Duas armas com taxa crítica Aqui eu usava SIG, por quê? Porque eu paguei muito, barato mesmo Eu peguei quase de graça já, eslotado e tudo, entendeu? Mas o ideal é que a arma, tanto a Dimitriu aqui Quanto a de SIG Seja de paládio ou orixal, ok? Mas vamos nos atentar É... a taxa crítica Somente a taxa crítica, ok? Vamos lá O equipamento Ele pode ser ou de paládio Ou de orixal com chocante Porque eles não custam nada, ok? Aí eles variam de 7% de amp Até 10% de amp No caso, meus 7 aqui Está mais 10, mais 11, ok? Só que vocês não precisam pôr mais 11 Nem mais 10 Eu só estou colocando aqui no vídeo Esses equipamentos Porque era o que eu usava anteriormente Coloca ele ali no máximo Ali mais 7 Legalzinho, ideal, mais 8 Depois disso, esqueçam eles, entendeu? Deixa mais 8 Então vocês vão usar um chocante Normalmente Eu não vou conseguir colocar armadura aqui Porque eu não tenho inteligência suficiente Mas mesmo assim serve para vocês verem Qual é a armadura que vocês deveriam ter, entendeu? Agora vamos para a moto A moto eu não falei no vídeo anterior Tá? Mas eu vou colocar no vídeo aqui Por quê? Porque a moto azul Ela já meio que saiu de linha E você consegue um preço muito bom nela hoje em dia Se você for pesquisar, tipo, direitinho Você consegue um preço ideal O ideal Que a sua moto tenha taxa crítica Por quê? Porque assim você consegue colocar um elmo Com dano crítico Ou chocante, no caso Igual 7 Tá? Ou você coloca um chocante 7% Taxa crítica mais 1 No caso do iniciante Ele tem que colocar Bracelete de prideus Ah, mas qual prideus? Qualquer um Que você dropar de imediato Porque o importante aqui É a max taxa crítica, ok? Max taxa crítica Tá? Tá? Tanto no primeiro slot de bracelete Quanto no segundo Ok? Agora vamos ao amuleto O amuleto Você deve por qualquer um Repetindo Qualquer um Que dê Mais 4% De max taxa crítica Tá? Este Amuleto aqui De orfim de amarelo É o ideal Porém ele é muito raro E ele é muito caro Tá? Pra você que é iniciante Você coloca um amuleto Da dor mais 2 Que ele também dá o mesmo Max taxa crítica Mais 4 Porém não dá mais status nenhum Esse é o prejudicial dele Porém ele é praticamente de graça Você vai no leilão lá e compra Porque ele é praticamente de graça Ok? Anéis Anéis você vai colocar 30% de taxa crítica Ou seja Ou você coloca 3 anéis que dão 10% Ou vocês colocam 2 anéis que dão 15% A vontade de colocar 2 anéis que dão 15% É que você pode alocar 2 anéis que dão dano crítico Se você colocar 3 anéis que dão 10% Então você vai sobrar só 1 slot Pra você colocar de dano crítico Ok? Joias As joias Não são importantes pra você que é iniciante agora Ok? E também elas não são milagrosas Por quê? Porque elas são Elas são padrões Não é que elas não são milagrosas Desculpa É que elas são padrões Não tem como fugir Você vai ter que colocar uma cornalina aqui Só existe uma Você vai ter que colocar um cinto aqui Só existe um Você vai ter que colocar uma arcana do calço Só existe arcana do calço por aqui Ok? Ah, mas qual é o nível de aprimoramento que eu uso? O que couber no seu bolso Se cabe um mais 5, por exemplo, no seu bolso Bota um mais 5 Se cabe um mais 8 Bota um mais 8 Quanto mais, melhor Então as joias eu vou pular Eu não vou falar sobre as joias aqui Ok? Vamos falar sobre as runas agora As runas A primeira runa que você vai dar ênfase De todo jeito Não tem como fugir, tá? É a runa de aumento de max taxa crítica Ok? Por quê? Porque eu quero o máximo de max taxa crítica No meu char que eu conseguir Neste caso, se você colocar todos os itens que você achar bom aí Vocês vão colocar 59 Ah, mas se a Shiremuga No seu char ali tá 65 Por quê? Porque eu não tirei a armadura, né? E eu tenho o patch Eu tenho outros itens Eu tenho a moto aqui no max taxa Não sei Se você colocar os itens que eu te falei E seguir o que eu te falei Você vai pegar 59 de taxa 59, ok? Ou seja, repetindo Você coloca a runa de max taxa crítica primeiro Depois vocês começam a colocar a runa de HP A de dano crítico 1 A de amp E assim vai Mas primeiramente vocês alocam a runa de max taxa E upem ela até o nível 3 Ok? Até o nível 3 E por fim Não menos importante, tá gente? Vamos a BM3 do GL Eu já devo admitir aqui Que é de longe a melhor BM3, tá? A BM3 mais roubada Para o inicente jogar Por quê? Porque se o inicente pegar a fatal 3 dela Como a gente pode ver aqui Ela dá 6.400 de dano adicional Dano adicional, ok? Por fúria Ou seja, se você aumentar as 10 barrinhas de fúria Você vai ter nada mais nada menos que 64 mil de dano Ou seja Se você for bater em um alvo Que não tenha nenhum tipo de dano reduzido Por exemplo, um status a mais Que realmente ali é over Bumper dele de defesa Você automaticamente, sem 7 nenhum Um level 200, é claro Que o meu tá no level 200 Vocês vão bater 64 mil Ou seja Vocês vão aumentar 10 barrinhas de fúria E vocês vão bater 64 mil, ok? Pra iniciar o jogo assim É muito roubado Ah, mas eu testei o meu GL Aqui, eu testei o meu Muga Ele bateu menos que isso Por quê? Porque o alvo que você tava batendo Tendendo reduzido Por exemplo Se o boss tiver 10 mil de dano reduzido Você vai bater 54 mil nele, entendeu? Eu estou explicando aqui De um boss neutro Mas como tudo não é flores Qual é a parte ruim Dessa BM3 O preço Vamos lá As outras classes Vocês não precisam De maneira alguma Comprar o Fatal 2 ou 3 Por quê? Porque o iniciante Ele não vai usar o Fatal 2 E o Fatal 3 De nenhuma classe Exceto do GL É praticamente uma obrigação E pra você pegar o Fatal 3 Ele é muito caro Você vai gastar 35kk inicial Pra comprar a Trans Arcana 1 A Trans Arcana 2 e 3 E mais 25 cópias manchadas Ou seja Prepara o bolso aí Vai uma graninha da hora Agora vamos as sinergias Nós vamos usar as sinergias A-A-B-A E A-B-A-A-B Os status que ela dá Eu vou mostrar na tela pra vocês Mas por que eu só uso duas sinergias Eu não uso três Porque duas sinergias Já é o suficiente Pra aumentar as dez barrinhas de fúria Ok? Então vamos lá Eu uso O-A-A-A-B-A-B-A-B-A-A-B-A-B-A-B-A-B Eu lanço esses Fatal 2 Como o fantoche não mostra A fúria enchendo ali Se você for um algo normal Pode ficar tranquilo tranquilo ele vai encher as 10 barrinhas tá eu tô demonstrando que vocês vão fazer vocês vão bater A, A, B, A e B, A, A, B, aí já lança os batais normais, ok? e agora vamos maximizar o nosso dono IDG primeiro eu vou debuffar o boss no caso se eu tiver com o meu 3 tá eu vou usar esse o buff aqui visão ampla para me dar mais acerto mais plano crítico ok eu vou usar aquele truquezinho lá que eu ensinei anteriormente de usar o seri de sangue e em seguida o ataque lunar ok eu vou usar a sinergia que eu ensinei agora as duas e eu vou lançar o fatal 3 quando o fatal 3 for lançado a minha barrinha de fúria vai zerar aí eu uso esse arte da ilha tá aí eu uso só uma sinergia só e já lanço o fatal 3 direto porque porque a minha barrinha de fúria já está cheia entendeu aí depois que eu zerei a minha barrinha de fúria aí eu vou lá e repito as duas e sinergias até o final da B1 3 ok? Ficou simples assim espero que vocês tenham gostado aí do vídeo se eu esqueci de alguma coisa aqui vocês podem me mandar um PM em game aí porque acho que basicamente isso que é o GL é o gladiador tá valeu muito obrigado por assistir até aqui é nóis faloos